Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo Hoje a gente vai finalizar a moto dele A moto do grau aí, do Danilo Crespo O gafanhoto rapaziada É isso mesmo neguinho? Vou tá pra roubar Mas eu iniciei um projeto e você mudou o projeto caralho? Não muda Você mudou e ninguém tá sabendo Ninguém tá sabendo Rapaziada, o projeto todo mundo sabe que era um pistão de estrada Tá aqui até o pistão de estrada Certo? Esse aí é da importação? É esse aqui da importação Pistãozinho da estrada Fechou Só que aí veio o neguinho, oi ovo, oi ano E o que você decidiu fazer? Aumentar o curso, né gente? Aumentar o curso e o RL, onde tá Rick? Mostra lá Tá lá em cima O RL tá lá naquele buraquinho Ó, tá vendo aqui o buraquinho, ó Lá tá o RL Opina Ó, você chegou aqui de intruso aqui agora Fala pra galera o que é o RL Rapaz, eu vou saber o que é isso também Você não sabe o que é não? O que é o RL, não sabe? Dani, o que é o RL? Você puxou um bob, vem no RL Tá, tá Mas daí é RL Puta que pariu, mano Tá foda Tá foda Tá foda Esse cadastro gírio, neguinho Cê é louco, cachoeira Então, rapaziada Se você quiser saber o que é o RL, mano É mais fácil pesquisar no Google Porque aqui tá foda Então, tá, beleza O que o neguinho decidiu fazer? Ele falou, mano Vamos meter um pin de 2 Eu falei, meu neguinho Uma moto é pra empinar Não é pra rua Ele falou, mano Mas vai empinar mais fácil Então, demorou então Pin de 2 e ó E ele diminuiu a biela, rapaziada Ele colocou uma biela com a 140 Então, pra quem sabe O RL de motor vareta é 23 Aqui foi pra uns quantos de RL? Ah, não foi pra muito não É pouca coisa, né? A gente nem fez os cálculos ainda Mas é subir um pouco o RL aí E aumentou o curso, né? Então, pistãozinho de estrada E pino de 2, rapaziada Sem flange, hein? Sem flange Faz uma pré-montagem pra galera ver aí Como que é a fita aí? O RL você fala que é o tubo da vida Isso, Pin O RL é quando você Puxa o Bob Puxa um Bob assim, ó E a moto vem Ai, caramba, mano Ô, Pina, pega o celular Que a gente vai calcular o RL dessa moto aqui agora Pra galera ver Não, o povo acha que não sabe o que fazer O que é RL, mano? É que eu sou burro, né? Você é o quê? Você não é burro Você tá mal informado, só isso Aí, rapaziada Ninguém fez a pré-montagem aqui Olha aqui Vai segurando o trem, ó Vai, Pina Entra na calculadeira aí Olha aí Já foi feito cava Calcula mais ou menos a taxa desse motor Só pro pessoal ver A taxa? E a gasolina Gasolina Gasagolina Vai Vamos entrar aqui RL, né? É É, calma aí Espero dar uma escurecida aqui É O curso dela é 49,5 mais 4 Que foi o PIN de 2 Faz aí 49,5 mais 4 Vai dar 53,5? É, 0.5 Então 53,5 Dividido por 2 Pra gente saber a metade do curso Isso aí, rapaziada 26,75 Agora o tamanho da Biela 440 Que agora eu não tô de... É 103 milímetros, se eu não me engano A Biela 440 Ah, agora você me pegou, mano Se eu não me engano é 103 milímetros, rapaziada Então se eu fazer É... Dá o igual aí Faz dividido por 103 agora Aí, ó 0,25 De RL, rapaziada Bem pouquinho Quase 0,26 aí praticamente 0,25 Quase 0,26 O motor original Ele tem 0,23 Então a gente aumentou mais 2 de RL aí Beleza, rapaziada? Então vai ser um motorzinho, mano Danilo vai gostar do motor, hein? E a taxa E a taxa, taxinha midi Bem alta mesmo Porque não é moto de rodovia Não Não vai pegar rodovia Então... É moto do grau É moto do grau Pinão Pinão, só lá aqui, ó Aí, Pinão 25 de RL, Pinão A motinha 25 25 Pra empinar, lô Você acha que é muito ou é pouco? É nada É nada, é pouco Isso Sabe quanto de RL tem sua moto? 30 Original Só lá tem 30 de RL Não mostra não? Então não pode mostrar a moto dele Que a moto dele tá ali Ó E é o qual? Olha o tanto de camisa, ó Rapaz, aqui tá no limite, viu, Rick? Ó Olha lá, rapaziada Sem flange, sem nada Mano, esse motor vai ser um motor duradouro Então, rapaziada Pra quem quiser adquirir esse kit Desse jeito que tá aqui Com biela Pino cruzado É... Pistão Cilindudo Vai ter um link aqui E quem quiser também comprar Só o pistão e cilindro Às vezes não vai querer Colocar a biela e o pino aí Pode usar também Sem o pino, sem a biela Vai ter também aqui na descrição, beleza? Então bora pra montagem Fechar o meio do motor Fechar o motor inteiro E detalhe Tem comando também Comandinho bom Comandinho top, rapaziada É verdade Vai com comando também O neguinho vai fechar as carcaças aqui agora Tá? Lembrando que pra fazer esse projeto aqui Tem que abrir as carcaças Vocês viram aí no vídeo anterior Nós abrindo as carcaças, né? É porque é cilindro em camisada Isso Então o neguinho vai fechar aí agora Rapaziada E a gente já vem aí Na hora que tiver com a pré-montagem Da parte de cima E já pra finalizar, beleza? É nóis Rapaziada O neguinho fechou a parte de baixo Que já Já tá montando a parte de cima E... Hoje sai, hein, neguinho? Hoje sai E sábado Nós vai pra lá em Londrina E eu tenho Uma notícia Não vou dizer boa Mas é uma notícia assim Que a gente vai tentar fazer ela ficar boa É... Vocês viram aí, né? Que o último vídeo que a gente postou Da... Da Fã 600 Deu um belzinho na... Na... Na hora da partida lá Por causa da chave lá Do code, né? Então a gente vai montar a moto ali Tá quase pronta ali já E a gente vai levar ela pra Londrina A gente vai levar no Paulinho Porque lá com a central na mão Ele vai conseguir aí fazer os testes Ver se a gente vai conseguir Voltar essa moto aí pra... Primeiro passo é ligar a moto Então a gente vai tá levando lá pra Londrina Esse sábado Vai tá lá no Paulinho Sério, rapaziada? E... Vamos levar aí o gafanhoto Danilo Ver se ele vai gostar ou não vai Vamos ver se a moto vai empinar no carro, né, neguinho? Será que empina? Vai até aqui, né? Hã? Vai até aqui É, vai testar aqui já mesmo Testar aqui na avenida aqui mesmo Pau na máquina aqui Mas não hoje Vamos ver Acho que não vai dar tempo de ir É uma coisa muito grande, rapaziada Pô ali na... No quadro Regular carburador Então aí A gente vai finalizar pelo menos o motor Nesse vídeo aqui, ó Aí, ó Como que tá o treino aí, ó Olha a altura Nossa, agora ficou bom, hein, mano E a junta? Já chegou a abrir a junta, já? Não, não Rapaziada, lembrando, ó Quem quiser o kit Tanto como o kit Embreado Que essa bomba aqui, ó Essa centrífila aqui De competição, ó Vai tá o link aqui embaixo, rapaziada Você vai lá, entra E compra, ó Centrífuga Agora a gente vem separado Embreagem preparada É, essa embreagem é top A embreagem é top, mano E o kit aí Tanto com o pino cursado, biela Ou só o pistão e cilindro também Beleza? Então eu vou esperar o neguinho Pensar aqui Vai, pessoal Ó, não tem que abrir a junta ainda, né? O neguinho vai abrir a junta Não tem uma ZZR aberta Que vai mostrar o link aqui, talvez? Tem uma que já é 62 Aí já tem que abrir pra 63,5, né? Então é 63 Abrir só o mínimo e meio aí O cabelo forte já tá feito também, ó Ó, top A gente não tem ZZR, tá, rapaziada? Isso aqui, lembrando que é uma moto de wheelie Não é uma moto de rodovilho É uma moto onde vai pegar a pista, vai afinar Isso aqui é uma moto de wheelie É uma moto pra empinar E eu acho que ainda tem Tem muita coisa ainda pra uma moto de empinar, mano Isso aqui Vai ficar uma faca, filho Isso aqui vai virar pra trás Se o cara for querer aprender a empinar Rapaz Vai se arrombar todinho Filé É... Depois é só a gente passar uma Uma água no motor aí Porque como a gente já tirou, ó Isso aqui é tudo marca de óleo mesmo Que vai pôr na marca do dedo de óleo, ó E como tá branquinho, olha que coisa bonita que tá, ó Aí vai ficando tudo marca, tá vendo? Mas... Filé do boi, rapaziada Então a gente vai ali Abrir a junta Ah, falar sobre a taxa um pouquinho aqui, Neguinho O que você acha? Filé É porque geralmente o OHC, Vareta, esses motores Pelo menos na minha moto eu andava com bastante taxa Porque eles estão aqui pra agressão Eles estão aqui pra agressão, eles estão aqui pra agressão Eles tá achado que eles me acessam? É, tá achado mesmo, né? Eu andava tipo assim, acho que mais de doce Na mais de doce Na gasolina E não grilava Ah, grilar grilava um pouquinho, mas... Era só de voltar, a mão não parava de grilar Mas como isso aqui é um motor pra empinar Eu creio que a taxa aqui vai ficar legal Vai ser uma moto forte E não vai grilar não, isso aqui vai aguentar o pau Tem uma moto que o cara vai empinar só de vez em quando também Não vai ficar aquelas coisas Rapaziada Então é isso A gente volta daqui a pouco Com o motor fechado O Neguinho vai ali buscar Abrir a junta, na verdade É, só abrir a junta e tacar o cabecote E a gente já volta aí, beleza? Aí rapaziada, motorzinho Finalizado Filé, Neguinho? Bonito Só dar uma lavada nele Top, Leste? Deu bom aí? Nem testei, né? Eu acho que travou o pininho Mas aqui é detalhe Tá bom? Eu não vou destravar ele agora Tá destravar ele agora? Destrava ele agora Não vou dar uma retada, né? Ó Aí, ó Tá vendo como destrava? Ô, meu, agora encaixou Agora encaixou, ó Agora encaixou, agora o filé É isso aí, rapaziada, ó A gente não tem cromada, é bonito, hein? Aqui não pode fechar agora Porque depois eu não coloco É, então já sabe que não vaza óleo Aqui é a 99, né? É, e detalhe Vai faltar só o estampamento agora O GRS aí Deu uma atrasada aí Por causa dos correios Porque o correio está em greve Mas, é, vamos ver se dá tempo de chegar aí Até sábado Sábado vai estar partindo esse motor Mas, rapaziada, vamos jogar o motor no quadro agora É, então até colocar no quadro Ligar a moto aí Pra não ficar um vídeo grande Até o próximo vídeo É E já dá um rolezinho na rua, né? Certo Aí, por enquanto, a gente coloca o escape Que tava na moto mesmo Até chegar o GRS Aí, né? Tem que decidir que jogador Que vai lá agora Não deixou de lembrar eles, não Geraldo? É O que você acha? Tem uns 150, ó, avô Dá pra arrumar Se não arrumar uns 150, é 4, 150, é mais da hora Vai pra empinar, mano Acho que pode ser até o velho mesmo, hein? É a questão de regular É, avô, tem até o eco, ó Olha, eu vou trazer a ficar aí Eu acho que vai ficar da hora, o locomotorzinho O que você acha? Ah, fica bom, mano Olha ali que é a pedão, mano Vamos ver um tirinho e uma u, né? Então, daqui a gente já joga ali pro padre O padre Você quer jogar pro quadro ali, já? Tá Tá jogando pro quadro ali, já Então, a gente já joga ali no quadro ali, já, ó E assim, a gente vai no brinco-serviço A gente dorme no serviço Falando de uns aí, não, né? Tão espirando o vídeo aí, dormindo ali, viu? Tá, você quer fazer forte? Papai, eu tô forte Manda aí, manda aí, manda mandar A gente vai no brinco-serviço O que é esse rapatezinho? Vai virar dois Miscão Ajuda eu Aí, ó Ajuda eu Aí, ó Aí, ó Tá, uma coisa igual a vez, louco Pra dar um tiro Ah, não Ah, essa rama aqui era puçada A rama aqui é bruta Que porra, papai É, fugiu da porra Ó Ó Agora sim, agora sim Fica a bobota Ó A moto tá A moto tá surto A moto tá surto, sabia? A moto tá surto, mano Você nem tem que colocar um extrínco, nada, mano Dá pra falar aqui no lugar Só vamos fixar aquele aqui no lugar aqui já Hã? Será que vamos parar um palaçudo só pra pôr aqui? Laziada, ó Vamos tacar uma nossa joga Galera Galera, moleque Motorzinho finalizado Mano, já vamos ficando por aqui Próximo vídeo Boa, né, mano? Foco, né? Rapaziada Próximo vídeo, então A gente vai finalizar esse processo aqui Da partida E dar uns graus com ela Pode ser dentro do salão, né? Pode ser dentro do salão, né? Beleza? É nóis Até o próximo vídeo e Tchau, liga! Próximo vídeo e Próximo vídeo e